Agora é a hora de nós, é meditar na Palavra de Deus, uma mensagem propícia para todas as mães, há uma sua bíblia em 1º Reis, 1º Reis, porque é 1º Reis, porque é livro, não é epístola, quando é epístola é a 1ª, quando é livro é o 1º, nunca esquece disto, quando a gente fala 1ª Reis, está me errando, porque é livro, agora lá no meu testamento é tudo 1ª, 1ª Coríntio, 2ª Coríntio, 1ª Tessalonicense, 2ª Tessalonicense, 1ª Timóteo, 2ª Timóteo, e eu já vi grandes pregadores fazerem esse equívoco de falar 1ª Timóteo, não é, é 1ª, no Velho Testamento é 1º, porque é livro, não é epístola, 1º Reis, capítulo 3, todos em pé, em o nome de Jesus, capítulo 3, e versículo 16 em diante, São Paulo julga a causa de duas mulheres, 1º Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, deus 11tels de 6 em dia新聞, 1º Reis, capítulo 1, 2º Reis. Serei contigo até o fim, logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa, preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa, preparada para ti. Diz assim, não vieram duas mulheres prostitutas ao rei, se puseram perante ele e disse uma das mulheres, Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que é o terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, sendo nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitava sobre ele. Levantou-se a meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua seda. E o deitou no seu seio, e ao seu filho morto, deitou no meu seio. Levantando-me, eu pela manhã para dar e mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas adentrando pela manhã para ele, eis que não era o filho que o havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o filho é meu filho, e teu filho morto. Não por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo, assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este vivo, este vivo é meu filho, e teu filho morto. E outra diz, não por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei, traz-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei, dividi em tuas partes. Um menino vivo, e está em metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, farolou o rei. Porque as suas entranhas se lhe interneceram pelo seu filho. E disse, ah, senhor meu, está aí o menino vivo, e por marco nenhuma de isso. Porque a outra dizia, nem teu, nem meu, seja. Dividiu-se. Então respondendo o rei disse, Daia a esta um menino vivo, e de maneira nenhuma a vez, porque esta é a sua mãe. Quando Israel, ouviu a certeza, que deram o rei, temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça. Diga, senhor Jesus, fala o meu coração. Pode sentar. Aleluia. Diga comigo, isso que é a sabedoria de Deus. Que acontecimento trágico. Que acontecimento terrível. E a Bíblia Sagrada nos informa que essas duas mulheres não tinham moral nenhuma. Essas duas mulheres, pela mente de Moisés, tinham de morrer. Porque elas eram prostitutes. Essas mulheres não tinham moral. Essas mulheres eram desprezadas pela tradição, tanto de Deus, como dos homens. E as duas, por ser bem, tiveram filhos. Prostitutas também, a mãe. Aqui nos informa que não eram mulheres de Deus. Não eram mulheres que tinham caráter. Eram prostitutes. Vejamos no versículo 17. E disse uma das mulheres. Ah, senhor meu. Eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho. Morando com ela naquela casa, as mulheres sabiam falar. Elas estavam diante do rei. Amados irmãos. Deus trouxe a Salomão. Um dom chamado dom da sabedoria. Os únicos dons do Espírito Santo que não é manifesto no Velho Testamento. É o dom de línguas. E a interpretação de língua. Porque os outros dons, todos são manifestos no Velho Testamento. Naquela hora, Deus ia usar Salomão por um dom da sabedoria. E esse dom está disponível nesta noite. Quem crê, quem crê e pedir, receba o nome de Deus. A sabedoria de Deus está para manifestar. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto mais a vida é complicada, a sabedoria de Deus descomplica ela. Que sabedoria de Deus é tremenda, meus queridos. E Salomão, meus amados irmãos, foi dotado com esse presente de Deus. E Deus pode dotar alguém aqui com esse maravilhoso dom. Quando te surgirem problemas horríveis e difíceis. Esse dom vai se manifestar para fazer você sair desse problema. O diabo pode fazer o mais que for. Quando esse dom se manifesta, Deus destrói o mal de Satanás. E faz você sair rigorioso. Receba de Deus. Deus mostra por divina revelação. Que venham mãos aqui. Que vai sair daqui com este dom precioso. Rodão da sabedoria. Rodão da sabedoria não é somente para pregar. Mas ele se manifesta de várias maneiras. Tudo para solucionar problemas. E Salomão aqui. Já estava cheio do Espírito de Deus. Mas a sabedoria, eu entendi. Diga, a sabedoria. A sabedoria. Vem do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está nesta noite aqui. Se manifestando. Olha quantas irmãs eu vejo estranha caindo. Só na sua cabeça. Deus vai te dar sabedoria para sair daquilo. Aleluia. Tem umas que Deus está tendo. Mas tem outras que Deus está dando sabedoria. Para sair daquele problema. Aleluia. Duas prostitutas foram ternas. O crente nós que estamos servos de Deus. Pregador. Homem de Deus. Nós não atendemos somente os crentes. Atendemos os incrédulos também. Olha aí. Tem porque eles entendem. Essas crentes têm que morrer. Não é mais para a morte. São prostitutas. São umas endemonhadas. Mas não. Ali se manifestou a glória de Deus. Através da sabedoria. E na glória de Deus. A glória de Deus. Estava a sabedoria. A sabedoria. E ela disse. Nós moramos numa mesma casa. E tivemos. Eu tive um filho. E ela também teve. Mas aconteceu. Que durante a noite. Uma delas. Se deitou sobre a criança. Esta era pesada. E matou. Matou a criança. Terrível. Não é não. Uma mãe deitar sobre uma criança. Meus queridos. Era o peso do mercado. Que coisa terrível. Mas quando ela acordou. E a criança morta. O diabo deu uma trapaça. Tenha certeza. Que toda a trapaça é do diabo. A Bíblia não diz que o diabo estava aqui. Mas eu já sinto o escanteio. Pois uma ideia dela. De pegar a criança viva. Da amiga. E colocar a Marta sobre. Sobre o seio. O seio. O seio. O maligno é peito. E assim ela fez. Mas ela não sabia que a sabedoria de Deus. Ia descobrir um negócio. A sabedoria de Deus vai descobrir os negócios. Você crê em irmão? Deus vai te dar sabedoria no trabalho. Deus te dá sabedoria dentro do ar. Deus te dá sabedoria na tua vida espiritual. Deus está dando sabedoria aqui. Respenda do alto. Mas a mãe verdadeira. Para encurtar que nós não temos tempo. A mãe verdadeira. Sabe. Sabe. Mas sabe muito bem. Pode pintar. Meu filho. De várias coisas. Ela sabe qual é. Aleluia. Ela acordou nisso aqui. Não, eu não. É. Isso aqui não. É meu filho. A mãe santo. Do que o irmão diz. A mãe. Às vezes não tem dom de profecia. Dom de liberação. Dom de discernir. Mas o cara tem um dom de Deus. E um dom chamado mãe. Que ela olha para a filha. Ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe se a filha está bem ou não. Ela olha e diz assim. Rapaz. Não vai te fazer feliz. Pode acreditar. Porque se não acreditar. Você vai azarar a tua vida. Quando a mãe olha e diz. Esse moço aí. Não é bom para você. Não vai ser um bom esposo. Ah, quantas filhas que não ouvem esse conselho hoje. Estão chorando lágrima de sangue. Uma irmã diz. Se eu disse minha mãe. Se eu não ligado. Não é errada. Agora é carregar a cruz. Pede graça de Deus. E vitória do árvore. Portanto, a mãe te aconselhou. Quando a mãe fala. Meus irmãos. Parece que é Deus a sina. Estão vindo. Em alguns casos. Quando a mãe serve a Deus. Ele não quer um maio para as filhas. Hoje existem mais processos de demônio. Que chegam a matar os seus próprios filhos. Porque, irmão. Uma fricção natural. Amanhã os seus filhos. Amanhã os seus filhos. E dá vida pelos seus filhos. Quando as coisas são normais. Deus criou as coisas normais. Diga comigo. Deus criou. Deus criou. As coisas normais. Não é normal uma mãe conseguir uma criança. E pôr uma cátia de papelão. Não é normal isso. Eu não vejo. Não vejo. Não vejo isso normal. Não é normal. Uma mãe matar uma criança afogada. Ah, meus irmãos. Vocês estão cansados de ouvir repletos. De mãe que mata crianças. Mas essas mães não são elas que estão fazendo isso. São demônios. São espíritos assassinos. Quando essa mãe acordou e viu a criança olhar. Não é minha. Que tomo de Deus. Ela não tinha bom de profecer. Ela é prostituta. Ela não tinha bom de revelação. Ela não tinha bom de discernir. Mas ela tem o tom mais lindo do mundo. Que é o tom de ser mãe. Você, minha querida irmã, que está aqui, tem esse dom. Então, quando você é Deus, toca em seu coração. Que a filha não estiver bem. Quando o filho não estiver bem. Levanta as suas mãos para o céu. Lá naquele quarto. Lá deitada, cansada. Lá na sua cozinha, levante a mão no céu. Porque é a mesma coisa de você apertar o abulsinho e chamar a atenção de Deus. Pai, eu não me santo para cuidar da minha filha. Pai, eu cuido da minha filha. Tem perigo agora, meu pai. Aqui tem mães que estão me ouvindo agora. Estão atentas a essa pregação. Deus tem que revelar os perigos que teu filho tem passado. Deus tem que revelar os perigos que tua filha tem atravessado nas paradas. Naqueles bares. Naqueles salões de bagunça. É cá, levanta a corão. Quando mamãe levanta a mão, Deus levanta do trono. E diz, pão, os anjos, vai, coitado, filho da mamãe. Quantas mães aqui que Deus tem mostrado. E quando ele tem mostrado, não dormite. Não fique em crédula. Já dobra o joelho e diga, pai, a minha filha não te serve. Mas eu te sirvo. Eu não quero ver minha filha indo para o inferno. Eu não quero ver minha filha entrando no inferno. Neste momento, envia Deus o ar de hoje. Mas se você fazer isso, vai acontecer um milagre. Mas se você fazer isso, vai acontecer um milagre. Receba essa palavra do ar. Receba essa mensagem de cima. Aleluia. A mãe olha e diz, esse aqui não é meu filho. E foi o que antes do rei. E quando a saqueira, uma diz, não, esse filho morto é seu. Não, é seu. E Salomão, o que é que o senhor tem que dar para lá e para cá? E a da fica no doido. Ele olhou para um lado, olhou para outro. Não, esse filho morto é dela. E a outra dizia, não, não é dela. Ah, Salomão diz, olha, vamos fazer uma coisa. Pega a espada agora, a espada vai resolver. Queridos, a espada não é só de certas coisas. Quando pegou a espada, a mãe falsa. E diz, olha, nós vamos dividir essa criança. Vou dar uma parte para a outra. Assim, ninguém briga mais. A mãe falsa diz, isso mesmo. Porque a mãe que é falsa, ela não sente dores. Ela não tem afeição, ela não tem amor. Ela é uma mãe que ensina a criança a roubar o que hoje tem. Está na classificação desta mulher que pediu para Salomão. Isso mesmo. Divida essa criança. Uma mãe que ensina seus filhos a prostituição. Ela está na classificação desta mulher. Mas a mãe verdadeira, a mãe verdadeira, quando ouviu Salomão dizer isso, estraveceu por dentro. Aleluia! O amor de Deus é grande no coração de uma mãe. E o amor de Deus é tão grande no coração de uma mãe. Tremou tudo por dentro dela. Ela ficou desesperada. E ela deu um grito, não. Não faça isso não o tempo inteiro para ela. Ela queimou, ela preferia perder o filho. Mas jamais queria ver o filho morto. Me deseja ela feliz. Feliz é nós mães. Que prefere o seu filho perder um bom emprego. Mas não perder a sua salvação. Não perder a vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus. Mil preços um seu filho. É não um emprego que ganha mais mil. Mas é entrar nas forções celestiais. Ganhando acessos mil reais. Feliz é a mãe. A mãe gritou, não. Dei um peito para ela. Por mais que doia no coração dela. Mas ela queria ver o filho vivo. E eu pergunto para as mães aqui. Como é estar a sua feição natural pelos seus filhos? Às vezes o diabo põe na sua boca. Tomara que morra. Eu disse aos irmãos de um livro que eu queria chamar de 50 coisas. Que os pais nunca devem dizer aos filhos. E uma dessas coisas é isto. Qualquer hora essa filha vai lhe matar. Arranca isso do seu vocabulário. Olha o mesmo. O pão para que morra. Irmão de aboa ouve aquilo. E mata tua filha e teu filho. Mas a partir de hoje. Por mais que o diabo usasse o ciclo. Você levanta a mão de Jesus que eu vençoe. Que palavra de poder. Vida que palavra de poder. Que palavra de poder. Que palavra gloriosa. Quando o Salomão olhou. E viu a mulher gritando e dizendo. Dá o filho inteiro para ela. Salomão na mesma hora manifestou o dom da sabedoria. Que estava se manifestando. Mas agora completou. Essa é a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira quer dizer o filho vivo. A mãe falsa quer ver o filho morto. A mãe falsa não quer saber se os filhos estão roubando. A mãe falsa compra preservativo na farmácia para sua filha se prostituir. A mãe verdadeira diz. A mãe falsa não quer saber se os filhos estão roubando. A mãe falsa não tem nada de mais tomar um chope. Não tem nada de mais tomar um maço de cigarro. Um cigarrinho faz mal. Mas a mãe verdadeira diz. Olha minha filha. Jesus é a liberdade. O que o Senhor é escravidão. Ouça a palavra de Deus nessa noite. Mãe que estão me ouvindo. Você é a mãe verdadeira. A mãe verdadeira quer meu filho vivo. Mas vivo para Jesus. Vivo para Deus. Vivo para adorar ao Senhor. Mas não permitiu. O irmão acha louvável comprar preservativos para que a minha filha engravida de minha irmã. A irmã está dizendo. Pode se prostituir meu filho. Importante se eu usar preservativo. Claro que isso é pecado irmã. A irmã está jogando sua filha na prostituição. Aí se ela engravidar. Está errado também irmã. Ensina ela para temorá-lo. Ensina ela para tomar vergonha. E não usar o corpo dela para o privado de banheiro. Ensina sua filha. Que o sexo é para ser praticado dentro de um casamento. E ela ficou olhando. Mãe. Você conhece mães evangélicas que compram isto? Olha filhinho. Olha filhinho da mamãe. Vai luz meu filho. Você está levando seu filho para o inferno. Você está na classificação dessa mulher. Você está querendo o que? O importante é não vir criança. O importante é não ir para o inferno. Pois a Bíblia diz que os cunicários vão para lá. A Bíblia diz que os adultos vão para lá. A verdadeira mãe cristã. Ela não quer sua filha diplomada. Ela não quer ver seu filho ganhar um fim de dinheiro. Ela quer ver sua filha salva por Jesus Cristo. O que é adianto um filho sendo diplomado? E está caminhando para o inferno. O que é adianto um filho ou uma filha? Olha meus irmãos quantas mães. Porque o filho dá um carro para ela. Dá um presente. Dá até dinheiro. Apoia-se vergonhice do filho. Apoia-se vergonhice da filha. Essas mães vão chorar lágrima de sangue. Mas feliz é essa que tem um grito bem alto. Entregue em queim para ela. A mãe vai para ela. Quer ver o filho bem. Bem em todas as etapas da vida. Bem na vida contigual. Mãe, eu estou me separando. Minha filha não faz isso. Você tem que respeitar seu carido. Você tem que olhar pela sua família. Você tem que carregar sua cruz. Porque você preferiu casar com ele. Eu te avisei. Você não ouviu meus conselhos. Mas eu não quero ver filha separada dentro da minha casa. Uma mãe serva de Deus. Eu estou falando de serva de Deus. Eu não estou falando de uma mãe comum. Uma mãe comum desagradável. Minha filha é ordinária. Eu nunca fico a cara dele. É vagabundo, é ser vergonha. Isso mesmo é vergonha. Onde você vem para cá da mãe? Tudo errado. Tudo errado. Essa mensagem está fazendo muitas em vão perder sorriso nessa noite. Mas a verdade é essa que eu estou dizendo. A verdadeira mãe não quer que a sua filha fique separada. A verdadeira mãe fala, minha filha, levante uma oração. Faça a campanha na igreja. Porque Deus vai transformar a tua casa e a tua família. As palmas lá para o Senhor. E Deus vai transformar a tua família. E Deus vai transformar a tua família. A cada irmã e a cada irmã. E aquela que ia fazer trapaça, fica chupando o peito. Sempre quem faz trapaça fica chupando o peito. Queridos, crente e trapaceiro. Não come rabadura não. Fica comendo unha. Nunca esqueça disso. Deus não dá bala para o crente trapaceiro chupando. Está ouvindo? Que ela me diz, ah, eu vou enganar. Mas Deus, Deus está na onda. Ele é o juiz, o juiz. E a sabedoria que Deus está te dando e vai te dar. Vai resgatar aquela moça do abismo. Vai resgatar aquele filho que está no abismo. Deus vai te dar sabedoria. Você vai mudar de palavreado, de vocabulário. Porque eu vejo o senhor mexendo com a tua vida nessa mão.